Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Agricultura confirmou agora há pouco que Hong Kong também decidiu reduzir as restrições à importação de carne brasileira. O país foi o segundo maior comprador de carne do Brasil em 2016. Ontem, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, convocou os superintendentes estaduais para exigir um esforço conjunto. Ele garantiu que os produtos fiscalizados não apresentam perigo de consumo. O Ministério da Agricultura reuniu os superintendentes estaduais nesta segunda-feira e passou uma ordem. Todos devem ter responsabilidade em relação aos produtos que são consumidos pelos brasileiros. O ministro Blairo Maggi disse ainda que as duas superintendências do Paraná, onde se concentram as supostas fraudes investigadas pela Polícia Federal em relação à Operação Carne Fraca, vão ter interventores nomeados pelo governo. Até agora, o Ministério da Agricultura já recolheu 174 amostras nos 21 frigoríficos que estão sob investigação e foram produzidos 12 laudos. Segundo o Ministério, foram descartados riscos à saúde humana. Não há, até esse momento, em tudo que nós recolhemos, nos 12 laudos das 174 amostras recolhidas, qualquer tipo de anormalidade que possa fazer mal à saúde humana no consumo desses produtos. Já sobre os três novos frigoríficos interditados nesta segunda-feira, o ministro explicou que um deles estava incluindo uma porcentagem de amido maior do que o normal na fabricação de salsichas. O outro, incluindo produtos com validade vencida na fabricação de ração animal. E um terceiro, que produz laticínios, não abriu as portas para a inspeção dos fiscais do Ministério. No último fim de semana, três países suspenderam as restrições. Chile, Egito e China. Toda a mercadoria que foi produzida nesses dias, ela vai ser embarcada. Então, não houve interrupção. A nossa preocupação, nesse momento, era que se tivesse permanecido, tivesse dado continuidade a essa suspensão temporária, aí sim nós teríamos grande problema, porque nós não tínhamos onde estocar as mercadorias. Então, é importante e por isso a nossa pressa em buscar essas autorizações para fazer os embarques, que possamos fazer a emissão dos certificados para fazer a exportação, é justamente para poder dar liquidez. Olha, o número de acidentes e de mortes nas rodovias federais caiu durante a Operação Rodovida, realizada entre dezembro de 2016 e o último dia 5. De acordo com o balanço divulgado agora há pouco pelo Ministério da Justiça, os acidentes graves tiveram redução de quase 30%. Já o número de mortes foi 16% menor se comparado à Operação Anterior. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 1 milhão e 500 mil pessoas foram fiscalizadas durante os três meses de operação. Entre as principais infrações estão o excesso de velocidade e ultrapassagem em local indevido, além da ingestão de bebida alcoólica. E a gente vai agora até o Palácio do Planalto para saber as informações com o repórter Mara Quenupel. Oi, Mara. Oi, Leandro. Olha, hoje aqui no Palácio do Planalto, ao longo do dia, o presidente Michel Temer tem várias reuniões com parlamentares e ministros. Às 3 horas da tarde, o presidente participa da cerimônia de sanção da lei de revisão do marco regulatório da radiofusão. E à noite, às 8 horas, Michel Temer participa aqui em Brasília de um evento sobre logística e infraestrutura. Bom, e o diário oficial de hoje publicou a lei que institui uma semana nacional de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Bom, será sempre a última semana do mês de novembro. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre a importância dessa Semana Nacional de Conscientização e que essa é uma das leis que ele sancionou, que reforça o respeito e a valorização da promoção da igualdade de gênero. Volto com você, Leandro. Ok, Mara, obrigado pelas suas informações. A Mara vai continuar lá no Palácio Planalto acompanhando as informações por lá. E a gente vai seguir o jornal por aqui, o nosso boletim. Ainda falando sobre a reabertura por Hong Kong do mercado à carne brasileira, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República acaba de divulgar uma nota onde afirma que o Brasil recebeu com satisfação a notícia de que Hong Kong reabriu o mercado para as carnes brasileiras. Com essa medida, todos os grandes mercados para exportações de carnes brasileiras encontram-se novamente reabertos. Belém, no Pará, é sede do maior encontro internacional sobre proteção social na região amazônica. O encontro reúne até sexta-feira representantes da área social de oito países além do Brasil que estão inseridos na região amazônica. Além de gestores públicos, participam integrantes de povos e comunidades tradicionais, pesquisadores e membros de organizações internacionais como o Banco Mundial e a Unesco. O objetivo do seminário é debater e trocar experiências sobre proteção social no contexto regional da Amazônia. Além do Brasil, participam representantes de Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Guiana Francesa, República da Guiana, Suriname e também da Venezuela. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário fez a abertura do encontro. Segundo Osmar Terra, os países buscam uma agenda social para a Amazônia em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas. No momento que o mundo todo se organiza para a Agenda 2030, os objetivos de desenvolvimento sustentável são reavaliados. A ONU mobiliza todas as nações do planeta para discutir. Nós tínhamos a obrigação de trazer para essa região, para o pulmão do mundo, que é a Amazônia, esse debate, principalmente porque o que predomina no noticiário são os debates sobre as questões do meio ambiente, as questões do desenvolvimento, mas não se fala da população vulnerável. A secretária nacional de assistência social destacou que o encontro é inédito. Estão presentes todos os países latino-americanos aqui e o que nós queremos? Nós queremos realmente, primeiro, refletir junto e pensar uma agenda social com as prioridades que interessam. E, segundo, nós queremos até um compromisso maior para avançar. Para o governador do Pará, o maior desafio é reduzir as desigualdades sociais e a pobreza na região amazônica. Todas as vezes que vivo um momento como esse, eu tenho um renovar de esperanças. De esperanças de que essa Amazônia, que é cantada em prosa e verso, pelas suas riquezas, pelos seus minérios, suas florestas, seus rios, etc., que, sem dúvida, ela possa um dia ser cantada também pela qualidade de vida da sua gente e do seu povo. E nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você, um bom almoço. E continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho